O meu pedaço de pecado e corpo colado vem dançar comigo Quero sentir o namorado ficar do seu lado e falar no ouvido Que você é o mais bonito pedaço da vida de felicidade Vem matar logo o desejo, faz isso, vaqueiro, feliz, verdade Vem matar logo o desejo, quando te vejo, acabo com a saudade Eu tô querendo te beijar de novo E tudo que a gente já fez foi pouco Quero sentir seu corpo no meu Tô querendo te beijar de novo O teu beijamento Tudo que a gente já fez foi pouco Quero sentir seu corpo no meu Pros corações apaixonados Isso é pegada de vaqueiro Jogou e está na voz O meu pedaço de pecado e corpo colado vem dançar comigo Quero ser seu namorado ficar do seu lado e falar no ouvido Que você é o mais bonito pedaço da vida de felicidade Vem matar logo o desejo, faz isso, vaqueiro, feliz, verdade Vem matar logo o desejo, quando te vejo, acabo com a saudade Quem sabe canta Tô querendo te beijar de novo E tudo que a gente já fez foi pouco Quero sentir seu corpo no meu O teu beijamento Tudo que a gente já fez foi pouco Quero sentir seu corpo no meu Eu querendo te amar de novo O teu beijamento De tudo que a gente já fez foi pouco Pra quem vai beijar na boca hoje Isso é pegada de vaqueiro Em nome do Top Eventos, Tapajós, Produções Simbora Recife Isso é pegada de vaqueiro De tudo que a gente já fez foi pouco